Há 10 anos o Iron Maiden lançava seu 15º álbum de estúdio, por isso hoje nós vamos tomar uma pra falar tudo sobre The Final Frontier. Salve, salve galera cervejeira do metal, meu nome é Yuri Moreira. E eu sou Rafael Araújo. Antes de falar sobre o álbum The Final Frontier, vamos falar dessa novidade da Capunga, a Pettigrawl é o chope que vem direto da fábrica, uma versão mais fresquinha, tem que manter sempre refrigerada, não é isso aí Rafael? É isso aí, o chope da fábrica para o seu copo, tem versão 1 litro, que é essa que a gente tem aqui, tem versão 2 litros, vá lá em capunga.com que é o melhor custo-benefício entre as grandes cervejas. Uma pausa rapidinha para lembrar você de deixar seu like, ativar as notificações e comentar o vídeo, hein? Há 10 anos, em 16 de agosto de 2010, o Iron Maiden lançava The Final Frontier, seu 15º álbum de estúdio. Um disco que recebeu boas críticas, chegou ao topo das paradas em 28 países. Aliás, foi o quarto álbum da banda ao chegar ao número 1 nas paradas inglesas, um feito que apenas o The Number of the Beast, o Seven of the Seven of the Sun e o Fear of the Dark conseguiram. O Final Frontier também chegou no quarto lugar nos Estados Unidos, sendo a maior posição atingida pela banda na Billboard 200. Para completar, a banda ganhou o prêmio Grammy na categoria Melhor Performance de Metal com a música El Dourado. E ainda por cima, a gente teve a oportunidade, né não, Rafael, de ver a banda aqui ao vivo no Recife pela segunda vez. Como é que foi essa experiência? Pois é, foi em 2011, né? A gente já tinha visto em Recife, em 2009, na turnê do Samurai Back in Time. E olha aí o pôster da turnê. Inclusive, a gente fez um especial aqui sobre os 10 anos do primeiro show no Recife. Aí teve várias histórias e tal, e a gente fez um especial, né? A gente não fez e não vai fazer um especial sobre o segundo show, até porque não teve tanta história pra contar, né? Foi um show massa, foi do caralho, foi Iron Maiden, porra, no Recife de novo, no centro de convenções. Foi uma coisa grandiosa, mas não tem grandes histórias pra contar. Só que foi foda e que o Iron Maiden botou pra foder como o Iron Maiden sempre faz. Pois é, em 2011, a banda Iron Maiden fez seis shows aqui no Brasil, né? Além do Recife, passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém do Pará e Curitiba. A formação da banda, aliás, é a mesma ali desde a volta de Bruce Dixon, lá no Brave New World, com o Bruce nos vocais, Steve Harris no baixo, o Nico McBray na bateria, e o trio de guitarras Adrian Smith, Dave Murray e Yannick Gares. A produção ficou mais uma vez a cargo de Kevin Shirley e a arte da capa de Melvin Grant, que já vinha trabalhando com a banda. Mas uma declaração de Steve Harris alguns anos antes, né? Dizendo que o Iron Maiden gravaria 15 discos e o título do álbum, né? The Final Frontier, deixou os fãs meio desconfiados, não foi não, Rafael? Foi, na época teve um medinho da galera, né? Teve uma polêmica, ah, porque vai ser o último e não sei o quê, mas não foi, Steve Harris deixou claro isso, né? Que era o 15º álbum e o nome Fronteira Final, não queria dizer nada. Enquanto tu tava falando aqui, né? Quem tá assistindo a gente, não tá ouvindo, viu aqui eu mostrando a capinha do En Vivo, que foi o show, a turnê do Final Frontier, deu origem a esse show aqui, esse Blu-ray, DVD do En Vivo, que foi o mesmo show que veio aqui pro Brasil, que veio aqui pra Recife, né? Temos a arte de Melvin Grant, que feito o que tu falou aí, fez a capa do The Final Frontier, fez as artes, e é o artista que fez a capa do Fear of the Dark. Ele fez algumas capas do Iron Maiden desde o Fear of the Dark, desde a época que Derek Riggs, o artista Derek Riggs, que fez as capas clássicas do Iron Maiden, não fez mais. Como eu falei mais no começo, no começo do episódio, graças a esse álbum, o Iron Maiden ganhou o Grammy de melhor performance de metal em 2011, com a música Eldorado, e foi a terceira nomeação da banda, depois do Fear of the Dark, ali em 94, e do The Wicker Man, do Brave New World, lá no Grammy de 2001. Mas vamos para o faixa-faixa, Rafael? Vamos para o faixa-faixa! O disco tem 10 músicas e um total de 76 minutos e 34 segundos de duração. O álbum abre com Satellite 15 e The Final Frontier. Música de Adrian Smith e Steve Harris com 8 minutos e 40 segundos de duração. Na verdade, é uma introdução e a primeira música, né? E é uma música, uma introdução um pouco diferente, né? Que o Iron Maiden sempre usou ali, normalmente, uma música mais rápida, mais empolgante e tal. E aí é um instrumental bem percussivo, cheio de efeitos e tal. Ali no final, o Bruce canta umas frases ali, né? E aí preparando o terreno para a apoteótica música que dá nome ao disco. É, eu fico meio puto com essas coisas, para começo de história. É Satellite 15, a fronteira final. O Satellite 15 é por causa que é o 15º disco. Mas, velho, por que não separam essa primeira faixa, hein? Porque é, porra, é uma introdução legal, mas quando você pega o disco para ouvir inteiro. Se você está ouvindo no aleatório, aí você vai ouvir quase 9 minutos, sendo que metade é essa introdução. Ok, introdução legal, mas, pô, só para mim, pelo menos na minha concepção, só serve para ouvir quando você bota o álbum para ouvir de cabo a rabo. Mas, ok, a música, a introdução é interessante, a música Final Frontier é muito boa. Ela é a mais comercial do álbum. Ela tem uma pegada até hard rock, né? O refrão é bem chiclete. Até Jorn Landy fez um cover, né? Que eu te mostrei outro dia. Sobre a letra, a fronteira final é o cosmos, é o espaço, né? O personagem da música é um viajante perdido no espaço que fica refletindo sobre a vida. Bem que poderia ser a trilha sonora de Tony Stark, né? Do Homem de Ferro, lá no filme dos Avengers, né? Quando ele fica, quando ele se perde lá dos Vingadores e tal. E é uma surpresa para mim a letra não ser de Bruce Dixon, porque sistemas espaciais é bem a cara dele, né? Essa temática ele gosta muito, mas não é dele. A letra não é dele, é uma música de Adrian Smith e Steve Harris. Mas é boa, bom começo. Só faço essa ressalva de separar a faixa, véi. Separa a porra da faixa, né? Carai. É, eu concordo contigo. Eu acho que essa introdução, né? Satellite 15, ela só faz sentido no show, né? Se você estiver escutando o disco de Kawahaw e no show, porque ele inclusive é a introdução do show, ali no telão, aquela coisa toda. E a banda quando entra tocando, ela entra com The Final Frontier, né? Mas, realmente, se você está fazendo uma coletânea, como muita gente faz, um playlist nos streamings, se você coloca, aí está ali no meio, tal, de repente dá aquela parada, aquela coisa. Mas eu acho uma grande música. Vamos para a próxima, né? Em seguida, vamos para El Dourado. O único single do álbum, né? Como eu falei, ganhou o Grammy de melhor performance de metal. Música de Adrian Smith, Steve Harris e Bruce Dixon. E que traz aquela cavalgada tradicional, né? Do Iron Maiden. E uma letra... É uma das poucas letras, uma das poucas músicas, aliás, do Iron Maiden, que Bruce, ele mais recita do que canta, né? E o começo é esquisito, né? O Iron Maiden costuma fechar as músicas desse jeito, né? Todos os instrumentos misturando, né? Isso é o final das músicas. Mas, El Dourado, eles começam assim, né? É um negócio esquisito, mas ok. Logo depois desse começo, que é o final de muitas músicas, emenda logo com aquela cavalgada, né? De clássica, de baixo de Steve Harris, que tu falou. Aí entra a guitarra, né? E o vocal, meio narrado de Bruce, né? Eu acho que tem um bom refrão. Eu também gosto, né? É uma boa música. Mas, pra mim, foi uma surpresa ser o single. Eu acho que, assim, poderia ser outra. Se The Final Frontier estivesse separada da introdução, bem que poderia ser ela, né? Porque é mais comercial, na minha opinião. A letra de El Dourado fala sobre ganância e usa como referência a Cidade de Ouro, El Dourado. É uma música que, quando eu escutei pela primeira vez, que ela foi lançada como single, né? Foi lançada antes, inclusive o Iron Maid disponibilizou pra download gratuito e tal. E eu escutei pela primeira vez e eu demorei pra entender. Achei estranha, achei esquisita e tal. Mas, com o tempo, né? Fui escutando e tal, passando as semanas, depois do contexto do álbum. Passei a gostar bastante. É uma música, acho que é uma das melhores músicas do disco. Mas eu concordo que ela não deveria ter sido single. Acho que tem outras duas músicas aí. The Final Frontier é uma delas. E tem uma outra que poderiam ter sido single no lugar dela. Em seguida, Mother of Mercy, de Adrian Smith e Steve Harris. A segunda mais curta do álbum, com 5 minutos e 20 segundos. Mãe da Misericórdia. Ela começa bem suave, quase uma balada. Mas depois explode. E quando chega no refrão, eu acho que não fica tão legal. Eu não curto muito esse refrão, não. Pra mim, é uma das mais fracas do Iron Maiden. Achei estranho. Ela tá logo no começo do disco, né? A terceira música. E a letra é mais uma música com temática de guerra. O personagem é uma pessoa que matou muita gente. E já não sabe bem se foi por dinheiro ou por prazer. Se ele já estava gostando de matar pessoas, né? E agora só está esperando a mãe da misericórdia, né? Que a morte chegar, né? Eu não duvido nada que tenha sido uma sobra do A Matter of Life and Death. Que foi o álbum de estúdio anterior. Que era um disco conceitual sobre guerra. Tu falou aí da duração da música. Que ela é curta. E esse álbum, ele bateu na trave pra não ser um disco duplo, viu? Porque, ó... O seguinte, né? Já foi duplo. De 2015. Mas esse aqui, ó... Ele tem mais de 70 minutos. Aliás, quase 80. 76 e 34. Um pouquinho mais já não cabia no CD, né? É uma música boa. Eu gosto em geral. Mas ela é uma música, pra mim, genérica do Iron Maiden. Isso não quer dizer, né? Pra você que está nos assistindo. Isso não quer dizer que a música seja ruim. Mas eu acho que ela fica ali naquele... Naquele meio termo, né? Que não compromete. Mas também não tem nada de muito espetacular. Adrian Smith, o solo dele... Adrian Smith é difícil fazer alguma coisa que não seja sensacional. Mas essa música, ela tá... Ela é mediana, pra mim. Na minha opinião, essa música é mediana. Mas agora vamos para Coming Home. Outra de Smith. Adrian Smith, Steve Harris e Bruce Dixon. A terceira mais curta, né? A gente vem com duas músicas curtas aí. Essa com 5 minutos e 52 segundos de duração. Curta pro patamar que eles estão agora, né? Que eles estão nesse momento aí do The Final Frontier. Coming Home, voltando pra casa. Eu acho que dá pra chamar de Power Ballad. Talvez uma Heavy Ballad. Uma música que eu acho massa. Tem um refrão bom. Ela passa muito a sensação de volta pra casa, né? Que é a temática dela, né? Que é a vida na estrada, da banda, durante todos esses anos. E eles citam muito na letra... All Beyond's Land. All Beyond's Land nada mais é do que a Inglaterra. Então, essa temática com o clima que tem o instrumental. Eu sinto muito essa sensação, né? De volta pra casa, de saudade e tal. Eu acho ela bem legal. É, eu gosto do refrão dela. Eu acho que é uma música que funciona muito bem ao vivo. É uma música que todo mundo canta junto e tal. O solo muito legal ali. Muito bem colocado, né? Mas... É... É... É uma outra música que eu considero mediana do Iron Maiden. Apesar de ter um refrão muito bom. Ela não tá entre as minhas três preferidas do disco. Agora sim, uma sequência de músicas curtas culmina com The Alchemist. A mais curta do disco, com 4 minutos e 29 segundos. Música de autoria de Yannick Gers, Bruce Dixon e Steve Harris. E essa daí, ela lembra, né? Ela é uma música mais rápida, tal, mais direta. Lembra a fase mais clássica da banda, né? Será que ela podia estar, de repente, num disco como Power Slave? Será? Não, acho que não. É a que mais lembra a fase antiga. O Alquimista. Dá uma acelerada, arrepentindo no disco, né? Porque, de repente, você vinha num clima ali, coming home e pá! A intro é aquela dobradinha de guitarra clássica. Uma dobradinha de três, eu acho, né? Que os três tocam ali. É boa. É boa. É uma música que dá uma empolgada. Mas, pra mim, soa genérica dentro da obra do Iron Maiden, né? Tipo, eles pegam a fórmula Iron Maiden de fazer música e aplicam ali. E, tipo, é legal, é massa, mas, assim, não é um destaque. Também, mais uma que Steve Harris pegou o título de Bruce Dixon, né? Mais uma vez, a terceira vez que ele faz isso. Ele tinha feito com The Wicker Man, The Bring Your Daughter to the Slower, primeiro, né? Pegou a música inteira. Depois pegou The Wicker Man, o título, e agora pegou The Alchemist, o título também da carreira solo de Bruce Dixon. Mas, nessa altura, já deve estar acostumado, né? Pra quem não sabe, Bruce já abordou demais esse tema da alquimia no disco solo dele, The Chemical Wedding, de 98. E que também tem uma música com o mesmo nome, The Alchemist, né? O alquimista. E também ele abordou esse tema no filme Sobre a Vida de Alistair Crowley, lá no filme The Chemical Wedding também, que Bruce fez o roteiro. E que foi lançado em 2008, dois anos antes desse disco, né? Do The Final Frontier. Isso, o The Alchemist, né? É o, como você falou, né? Repete a fórmula. Eu acho que é o Iron Maiden tentando fazer uma nova S-Hig, de repente, né? Uma coisa mais naquela fase antiga do Iron Maiden, com duetinho de guitarra, coisa mais rápida ali e tal. Mas, eu acho que... Eu acho que eles desaprenderam, né? Eu acho que eles desaprenderam. Tanto tempo nessa veia aí, mais prog e tal. Eu acho que eles esqueceram um pouco como é que faz. Uma boa música e tal, mas não chega aos pés dos clássicos ali da banda dos anos 80 que vão na mesma pegada. Falando em veia progressiva, agora acabou a música curta. A gente vai entrar nas músicas aí de mais de oito, nove, quase dez minutos. Porque entra aí Isle of Avalon. Música de Adrian Smith e Steve Harris, que tem nove minutos e seis segundos, dos quais três minutos ali quase de introdução, preparando o clima e tal. E vai, você fica ali. Fica chato, não fica chato. Você gosta do Iron Maiden nessa veia progressiva e tal. E aí? Eu gosto, eu gosto. A Ilha de Avalon, né? Começa com essa intro tensa e longa, né? Nico fazendo o clima ali no prato da bateria. Uns efeitos climáticos, né? É uma parada bem prog, velho. Aí o Iron Maiden foi prog na veia. Ela tem várias quebradas de ritmo. Um instrumental belíssimo no meio. Com assinatura e o carimbo de Adrian Smith. Botou pra fuder aí no meio. Eu gosto dessa música. A gente vai falar aqui coisas muito parecidas, porque eles, a partir daí, eles repetem a fórmula do prog, né? Tinha a fórmula antiga, que tava ali com The Alchemist, e agora a fórmula nova é essa do prog, né? A letra, aparentemente, é baseada na obra As Brumas de Avalon, na qual a escritora Marion Zimmer Bradley fala sobre a ilha de Avalon, que hoje é um lugar chamado Glastonbury, na Inglaterra, pra onde a fada Morgana teria levado o rei Arthur. Adrian Smith, a partir daí, ele se solta completamente, né? Ele faz o que ele costuma fazer de melhor. Daí em diante, os solos dele estão fantásticos, muito bem colocados. Você reconhece, né? É impressionante como você reconhece Adrian Smith nas músicas de Avalon Meira, né? É claro que o nome dele tá ali, fica fácil, mas mesmo que não tivesse, né? Você escutou, você sabe que aquilo ali é Adrian Smith. É sensacional. Outra do trio de ferro, Adrian Smith, Bruce Dixon e Steve Harris. Vamos para Star Blind, né? Para mim, uma das melhores músicas do disco, Bruce Dixon super inspirado, cantando pra cacete, muitas mudanças de andamento e Adrian Smith novamente roubando o show, né? Star Blind significa meio cego, é um tipo de cegueira caracterizado por você não conseguir enxergar as estrelas, né? Tipo, se você tiver um pouquinho míope, você não consegue enxergar pontinhos no céu, né? Não é uma estrela que ficou cega. Ela é também bem climática no começo, o riff bem interessante. A melhor parte que eu acho é a instrumental, né? Eu gosto dela, Bruce tá cantando pra caralho, mas eu não acho, eu acho que eu gosto menos dela do que tu. Eu acho que não é um dos pontos altos do disco. A letra é sobre pessoas que não aceitam o ponto de vista dos outros, né? Só enxerga o que quer, né? Elas são Star Blind pra umas coisas, mas não são Star Blind pra outras. A gente vai agora para uma música de Yannick Garris e Steve Harris. Pra mim, uma das obras-primas do Iron Maiden, The Talisman. Tem tudo, na minha opinião, que se espera de um hino do Iron Maiden, né? Tem puta energia, um bom riff, refrão de arena e tal. Mas ela tem nove minutos e três segundos. Será que ela não acaba sendo um pouco exagerada? É, pode ser que ela seja um pouco exagerada, né? O Talisman, ela começa bem delicada, né? Como quase todas. Só com Bruce e um dedilhadinho de guitarra. No melhor estilo, contação de história medieval, né? De repente a música explode, fica grandiosa. Bruce canta pra caralho de novo, né? A música cresce, a música empolga. Pra mim, é a melhor do disco. Crava a melhor do disco. Com certeza, é um dos destaques da fase mais recente do Iron Maiden. Se a gente pegar os últimos discos aí, ela tá ali no topo, né? Entre as melhores. A letra é aquela mesma temática das grandes navegações, né? Talvez até uma trilogia. A terceira parte é uma trilogia que começa com The Rhyme of Ancient Mariner. Tem The Ghost of the Navigator. E agora, nesse momento aí, dá pra botar The Talisman no fim da trilogia aí. Não sei se foi proposital, não sei se eles pensaram nisso. Mas, assim, a temática é a mesma e combina. E o Talisman tá ali na mão do navegador, que ele tá confiando ali no Talisman pra não morrer afogado, né? Num naufrágio. Muita música, ponto alto do disco. É, eu concordo. Pra mim também é a melhor música do disco. Eu acho que ela passa do ponto por causa do final, né? Que eles dão aquela quebrada, aí tem uma mudança de ritmo ali e tal. E aí depois volta pro refrão. Eu acho que se eles tivessem cortado esse trechinho ali, né? A música ficaria mais curta, talvez com sete minutos e alguma coisa. Ficaria mais direta. E aí sim, pra mim, seria um dos maiores clássicos do Iron Maiden. Mas eu acho que passou um pouquinho do ponto. De qualquer forma, pra mim, também é a melhor música do disco. Agora, a única contribuição de David Murray, né? Parceria com o Steve Harris. The Man Who Would Be King. Um minuto e meio ali pra começar. Fica naquela introdução, mais uma vez. Mas depois que começa, vale a pena a espera, né? Pois é, o homem que seria rei. Mais uma vez, começa suave, climática, pra depois pesar, né? É tipo, vamos usar essa fórmula aí. Já deu pra entender que, de tanto que a gente repete essa mesma fórmula, a gente analisando, parando pra analisar, né? Já deu pra entender que o Iron Maiden abandonou a porradaria, né? E que aquela história de Two Minutes to Midnight, The Trooper, não estão querendo usar isso. E abraçaram o Prog. Ela termina suave, como começou, né? Depois de várias mudanças de ritmos e tal. Eu gostei também, gostei muito. É uma das minhas preferidas do disco. Me lembra muito o jogo do Iron Maiden, o Legacy of the Beast, um jogo de celular, que teve a turnê do Legacy of the Beast, inclusive. Porque essa música, uma parte instrumental dessa música, toca toda vez que você conclui uma missão, você vence a missão, né? Conclui a missão com sucesso, ela toca. Aí, tipo, toda vez que eu ouço ela, eu lembro do jogo agora. A letra fala sobre um cara que precisou matar alguém e agora ele tá perturbado por isso, né? Porque ele tá com peso na consciência, por ter matado uma pessoa, talvez por legítima defesa, ou não, não sei. Pode ter sido baseada na peça Macbeth, de William Shakespeare, né? Porque a temática de matar um rei é igual nas duas, né? A única coisa que dá pra ter certeza é que alguém era pra ser um rei e não foi. É uma das músicas que eu mais gosto do disco, é a única contribuição de Dave Murray, mas você percebe que é uma música feita por um guitarrista. Tem uma hora, tem um determinado momento que tem cinco, seis guitarras tocando, cada uma fazendo uma coisa diferente, que vai pra um lado, vai pro outro e tal. Lembra, nesse aspecto pelo menos, lembra algumas outras coisas que o próprio Dave Murray colaborou, como o Deja Vu, lá do Somewhere in Time. E assim como, né, Deja Vu, The Man Who Would Be King tem muito trabalho de guitarra, tem muita coisa de guitarra. Dave Murray se solta, faz um solo sensacional. Acho que tá no meu top 3 do disco. Pra terminar, então, When the Wild Wind Blows. Então, trava-língua, meio difícil aí, mas vamos lá, a música mais longa do disco, música de Steve Harris, né, 10 minutos e 59 segundos, 11 segundos, né, e música de Steve Harris com cara de música de Steve Harris pra encerrar o disco. Encerra bem o disco, Rafael? Encerra bem o disco, né, When the Wild Wind Blows, meu irmão, Quando o Vento Selvagem Sopra. Mais longa, né, feito tudo isso, quase um Rhyme of Ancient Mariner, por pouco. Tem aqueles efeitos de vento no começo, né, dá um Deja Vu, né, tu falou da música Deja Vu, dá um Deja Vu do Holly Diver, né, de Dio, né, que eu fico puto porque tem um minuto e meio de vento. Mas aí é menos, né. Mais um começo, calminho, pra ficar pesado depois. Muitas quebradas de ritmo novamente, né, muito prog, pela duração tinha que ser uma das mais progs do disco. Também considero destaque. Curto muito When the Wild Wind Blows, né. A letra, aparentemente, é baseada numa história em quadrinhos de 1982, que leva o mesmo nome, onde a União Soviética faz um ataque nuclear contra a Inglaterra. Mas eu me recuso a acertar essa versão, porque agora é a música de The Walking Dead, que aquele bicho lá ficou cantando no microfone lá de The Walking Dead. Have you heard what they said on the news today? Have you heard what is coming to us all? Pois é, pois é. Se você não falasse de The Walking Dead, eu ia falar. Porque muita gente, inclusive, por conta de The Walking Dead, ficou nas redes sociais. Que música é essa que ele tá cantando, tal? E aí essa música teve um... uma sobrevida aí, né, teve um... um trending, virou trending, topics, tal. Mas, assim, boa música, gosto. Música bacana pra encerrar o álbum. Eu acho que... E aí a gente já pode entrar no veredito do disco. Eu acho um bom disco, eu acho um excelente disco. Um dos melhores da fase do Iron Maiden pós fase clássica, né? Mas eu acho, e aí já é uma coisa minha com o Iron Maiden, desde a volta de Bruce, na verdade, desde a época de Blaze, eu acho que... Às vezes eles passam um pouco do ponto nessa questão do progressivo, às vezes introduções aí, tal. Beleza, aquela coisa, né? A banda evoluiu, a banda mudou, não é mais aquela banda dos anos 80 que a gente aprendeu a gostar. O Iron Maiden nunca mais vai fazer um Wessie's High, nunca mais vai fazer um The Trooper, nunca mais vai fazer um Sander Stale e outras coisas do tipo. Esse é o Iron Maiden que nós temos, mas pra mim é um grande disco, tem momentos muito bons, né? Eu destaco Talisman, The Man Who Would Be King, gosto muito, Isle of Avalon também, gosto bastante, The Final Frontier, eu acho que pra mim é um disco nota 8. E você, Rafael? Nota 8, olha só, veja bem, pela primeira vez eu vou dar uma nota menor que a tua. Pela primeira vez. Veja só, é um disco bom, eu considero um disco bom, de modo geral, com alguns pontos fracos, Mother of Mercy, eu não curto muito, é um deles. Não tem nenhuma música de explodir a cabeça, tipo, detalismã é foda, tipo, chega mais perto, o disco agrada, eu já ouvi gente, gente aqui no canal comentando, que acha o pior do Iron Maiden, não acho que seja, nem chega perto disso, mas também, não chega perto da grandiosidade, que é a obra do Iron Maiden. Você pega a obra do Iron Maiden, bota The Final Frontier, você diz, pô, é bom, mas é puta que pariu, né? Não chega perto. Esse disco tá completando 10 anos, a gente tá gravando aqui, em cima do lance, do aniversário dos 10 anos. Se eu tivesse dado nota e feito resenha no lançamento, eu tinha, eu, era outra coisa, né? Porque fã, você se empolga e tal, eu acho que no lançamento eu daria 9, mas, passado 10 anos, né? Ou tendo ouvido muito, né? Analisando direito, né? Esperando as músicas envelhecerem, o álbum envelhecer 10 anos, a minha nota vai ser 7. Olha só, 7. 7 é bom, 7 é bom. 7, ó, de 0 a 10, você colocar 7 é bom. Considero bom, eu acho que tá bem justo aí. É, 7 com 8, ficamos com 7,5 de média. Na verdade, nós não ficamos, quem ficou foi The Final Frontier, mas é isso aí, se você curtiu esse conteúdo, esse episódio, essa resenha, deixe aí nos comentários o que é que você acha do Final Frontier, né? E se você gosta aqui do canal, o que é que você faz, Rafael? Bom, você compartilha esse episódio com seus amigos, indica, deixa seu like, se inscreve no canal se já não for inscrito, conheça nosso podcast, apareceu aqui algumas vezes, tá aqui na descrição, se você estiver assistindo a gente, se você estiver ouvindo, conheça o nosso canal do YouTube. É isso aí, beleza, galera? Ative as notificações, um abraço, até a próxima, valeu, tchau! Tchau! Tchau!